Do que se trata o livro Ser Extraordinário é a Questão de Escolha? Quais são as escolhas que nós fazemos na nossa vida que nos tornam extraordinários? Pois é, esse livro é uma coletânea com diversos autores, trazendo a sua versão do que desperta o lado mais extraordinário das pessoas. E eu tive a oportunidade incrível de escrever um capítulo especial chamado Ikigai, O Segredo das Pessoas Extraordinárias, onde eu retrato justamente, dentre esses vários altos e baixos que a gente tem na vida, o poder que tem um Ikigai, no português, um propósito claro para que você consiga despertar o seu lado mais poderoso, mais incrível, apesar das dificuldades, e te levar a construir os seus sonhos em realidade. A Questão de Escolha, esse é um alvo que a gente desejar adquirir, mas a gente bate um papinho depois de fazer o exercício, e quando tiverem a fazer, se quiser conversar comigo, ele é uma coletânea de vários autores tratando sobre a questão da extraordinariedade. Eu escrevi um capítulo dentro desse livro chamado Ikigai, O Segredo das Pessoas Extraordinárias. Primeira obra literária e a que eu estou compartilhando hoje com você. Aplausos Primeira obra literária e a que eu estou compartilhando hoje com você.